O ministro da Fazenda, Guido Mântega, compareceu à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para falar sobre as políticas do governo e as perspectivas da economia no país. Veja como foi. Na verdade, eu queria falar sobre os desafios para o nosso crescimento econômico em 2012. Certamente, em 2012, será um ano de desafios, uma vez que a crise internacional persiste. Na verdade, o ano passado já foi um ano difícil para a economia internacional. No primeiro semestre do ano, tivemos uma pressão inflacionária que vinha do aumento do preço das commodities. Era uma pressão internacional, mas que podia contaminar a economia brasileira, que em 2010 vinha de um período de forte crescimento. Então, nós tínhamos que combater esta inflação. Foi uma das tarefas do primeiro semestre. E, no segundo semestre de 2011, tivemos o agravamento da crise internacional. Vamos dizer assim, uma recaída da crise de 2008, que até hoje não foi solucionada nos países avançados. Desta vez, foi um problema da dívida soberana dos países europeus. E, no segundo semestre de 2011, isso causou bastante turbulência nos mercados, trouxe consequências para a economia mundial. Mesmo assim, eu queria dizer que a economia brasileira conseguiu atravessar o ano de 2011, obtendo bons resultados econômicos. Nós tivemos, passando adiante, tivemos um crescimento de 2,7%. O nosso PIB cresceu 2,7%, menos que 7,5% de 2010, que foi um ano excepcional, mas foi 2,7% acima desse patamar de 7,5%. Para um ano complicado, em que o governo tinha que enfrentar a inflação e mais os problemas internacionais, e mais fizemos alguns ajustes, foi um resultado satisfatório. Mas o mais satisfatório foi que este crescimento se deu com uma forte geração de empregos, que é uma das prioridades maiores da sociedade brasileira. Em 2011, foram gerados 1,9 milhão de novos empregos com carteira assinada na economia brasileira. Portanto, a população está sendo bem atendida no quesito dos empregos. De modo que o Brasil hoje é um dos poucos países que está próximo do pleno emprego. Enquanto vários países estão se defrontando com empregos elevados, desempregos elevados, estou falando dos países europeus, estou falando dos Estados Unidos, ainda tem um emprego bastante elevado, e outros países, o Brasil tem esse privilégio de estar crescendo de uma maneira que continua gerando emprego. E, ao gerar emprego, sobe, passando adiante, a massa salarial. A massa salarial cresceu 4,8% em 2011, e ela é uma somatória do aumento do rendimento real, mas com o aumento da população remunerada. Então, aumentou a população remunerada e aumentou o rendimento real dos trabalhadores empregados. Isto constitui uma grande diferença em relação ao que está ocorrendo em vários países. Por exemplo, vários países estão fazendo ajustes econômicos, reduzindo o salário dos seus trabalhadores, ou reduzindo o direito dos seus trabalhadores. Nós pegamos os Estados Unidos, que é dos países avançados, que têm tido um resultado um pouco melhor, apenas um pouco melhor. Nós estamos vendo que a indústria automobilística americana tem alguma recuperação. E nós vamos ver o que está na base dessa recuperação é a redução dos salários dos trabalhadores da indústria. Então, por exemplo, um trabalhador que, em Detroit, que é a sede da indústria automobilística americana, ganhava 25 dólares a hora, agora está sendo empregado ganhando 15 dólares a hora, de 25 para 15 dólares a hora. E, assim, eles estão fazendo ajustes das economias. Estão diminuindo direitos previdenciários em vários países. Portanto, o Brasil está numa outra posição. Nós estamos enfrentando essa crise, aumentando o salário dos trabalhadores e mantendo todos os direitos que os trabalhadores tiveram. Portanto, a nossa situação é bem diferente. Um outro fator importante, no qual tivemos êxito em 2011, que fortalece a economia, é a solidez fiscal. Nós cumprimos a meta de superávit primário em 2011, fizemos um resultado fiscal sólido, que nos dá condições, se necessário for, de usar esse recurso fiscal para enfrentar problemas e dificuldades que venhamos a ter. Fizemos um superávit primário de 3,1% o ano passado e deveremos continuar fazendo esse mesmo resultado nos próximos anos, de modo que o Brasil é um país fiscalmente sólido, ao contrário do que ocorre com os países europeus, que sofrem de uma situação fiscal deficiente e isso os enfraquece, o Brasil continua na trajetória fiscal sólida. Passamos adiante. Com essa situação fiscal, nos leva a uma redução da dívida pública brasileira em relação ao PIB. O Brasil é um dos poucos países em que está diminuindo a dívida em relação ao PIB. Fechamos 2011 com 36,5% do PIB. Portanto, o Brasil deve menos, o Estado brasileiro deve menos. E nós sabemos que quem está menos endividado tem um poder de barganha maior, tem mais condições de enfrentar dificuldades. Passamos adiante. Bom, os senhores podem ver, o primeiro semestre do ano passado, os índices do IPCA mensal estavam, a partir de janeiro, 0,83, 0,80, 0,79, ou seja, num patamar mais elevado. E o Banco Central tomou várias medidas de restrição de crédito, encarecimento, etc. E no segundo semestre nós já temos taxas num patamar mais baixo. Portanto, podemos dizer, inclusive ali já está janeiro e fevereiro desse ano, se nós compararmos janeiro e fevereiro desse ano com janeiro e fevereiro do ano passado, como a inflação já está num patamar menor. Portanto, podemos dizer que a inflação está controlada no país, o que dá mais possibilidade de ação do governo na política monetária e na política fiscal. Passa adiante. As taxas de juros, a taxa básica de juros que no primeiro semestre do ano passado, para enfrentar esse problema inflacionário, subiram. Depois, no segundo semestre, a partir de agosto, as taxas caíram. E hoje, há dois dias atrás, o Banco Central fez uma nova redução da taxa Selic. Portanto, o Brasil caminha para taxas de juros de patamares mais, vamos chamar assim, normais, mais semelhantes a países parecidos com o Brasil. Passamos adiante. O setor agrícola foi muito bem no ano passado, tivemos um novo recorde de safra agrícola, 163 milhões de toneladas e grãos. Significa que o Brasil vai bem em commodities, pode passar adiante, e isso nos ajuda a ter um bom resultado comercial. É claro que nós preferiríamos ter tido um desempenho melhor da indústria na exportação. Temos um saldo comercial fundamentalmente obtido com a indústria. Mas, como a indústria vive um período particularmente difícil, nós temos que aproveitar e nos valer das commodities que são competitivas no Brasil. E, com isso, ano passado, nós fizemos um superávit comercial de 29,8 bilhões de dólares. Portanto, mesmo com as dificuldades da economia internacional, nós fomos bem no comércio exterior no ano passado. Passamos adiante. Aumentamos as reservas em mais de 60 bilhões de dólares entre 2010 e 2011. Isso nos dá um lastro bom para eventuais problemas cambiais. O Brasil tem reservas elevadas, nunca teve num patamar tão elevado. Passamos adiante. A má notícia é que, em 2012, a economia mundial vai desacelerar. Ou seja, mesmo as soluções que estão sendo dadas para os problemas da economia internacional, que nós estamos vendo, o equacionamento da dívida da Grécia, o equacionamento da dívida soberana dos países europeus, Itália, Espanha, etc. Mesmo assim, e, fundamentalmente, a partir das políticas fiscais que estão sendo praticadas nesses países, a economia mundial vai desacelerar em 2012. Não só os países avançados terão um crescimento menor, como também os países emergentes estarão sendo afetados por essa desaceleração da economia mundial e terão também um crescimento menor. Vejam ali as curvas de crescimento da economia mundial. 2010 foi 5%, 2011 já caiu para 3,8% e 2012 espera-se 3,1%. Mesmo países como a China, a Índia, que, em geral, são pouco afetados pelos problemas internacionais, essas economias também estão desacelerando. Portanto, há uma desaceleração mundial da economia. Passamos adiante? Bom, uma das estratégias principais, talvez a maior estratégia e única estratégia dos países avançados para enfrentar suas crises é a expansão monetária. Eles estão praticando políticas de forte expansão, emissão de dinheiro nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido, no Japão. Todos os países estão emitindo recursos com taxas de juros muito baixas. Essa é a principal estratégia desses países para enfrentar a crise. De fato, essa estratégia impede que os bancos quebrem, porque vai dinheiro para os bancos, porém, esse dinheiro não chega na mão do investidor e do consumidor, portanto, não recupera a economia. Essa estratégia é necessária, digamos, mas ela não é suficiente para permitir uma recuperação das economias, porque não há política fiscal que estimule a retomada do crescimento. Muito pelo contrário. A política fiscal que eles estão fazendo é uma política de ajuste, ajuste da dívida, redução de gastos, de investimentos, de salários. E tudo isso pode até melhorar as contas públicas, mas diminui o nível de atividade. Alguns países estarão em recessão em 2012 por causa disso. E nós sofreremos as consequências dessa política monetária expansiva, porque vai sobrar dinheiro para os países emergentes mais sólidos. Virá recurso especulativo tentar ganhar dinheiro aqui. Como as taxas de juros lá são muito baixas, a remuneração é 1%, 1,5%, 2%, eles vêm aqui buscar as nossas taxas, que são 9,75%, vêm buscar negócios que existem no Brasil. E, portanto, nós seremos alvo desse fluxo de capitais liberados pelos bancos centrais dos países avançados. E tomaremos as medidas para que isso não nos atrapalhe. Passamos adiante. Bom, essa situação de 2011 e 2012 estabelece desafios para o Brasil em 2012. Como nós vimos, apesar de ter sido um ano difícil na escala mundial, o Brasil sai fortalecido de 2011. Sai com condições de enfrentar esta crise em 2012, até com resultados melhores do que tivemos em 2011. Agora, para isso, é preciso que haja uma ação muito forte do governo, do Congresso e de todos os brasileiros, do setor privado, todos os brasileiros, para que a gente possa atingir esses objetivos. Em primeiro lugar, primeiro desafio, investimento em infraestrutura. O Brasil tem que continuar aumentando os investimentos em infraestrutura, porque nós temos que reduzir os custos de logística, tem que aumentar a oferta, porque as nossas exportações e importações são cada vez maiores. O nosso movimento de comércio já atinge cerca de 500 bilhões de dólares por ano. Isso significa necessidade de portos, ferrovias, aeroportos e estradas. Então, nós temos que continuar aumentando a oferta disso. Segundo, nós temos que reduzir o custo dessa logística, reduzir o custo dos portos, ferrovias e aeroportos, para que as empresas brasileiras possam ser competitivas. E temos que reduzir os custos de energia, elétrica, gás e petróleo. Então, todos nós temos que estar empenhados para que isso se verifique. Passa adiante. O Brasil tem um grande programa de investimentos que já está em curso. Nos últimos anos, a taxa de investimentos sobre o PIB era de cerca de 16%. Nós conseguimos chegar em torno de 19%. E, para atingirmos uma taxa ideal, temos que caminhar para algo como 24%. Este ano, deveremos passar dos 20% com o percentual do PIB e temos que continuar. Mas, para que isso aconteça, é preciso passar adiante que, anualmente, haja um crescimento da formação bruta de capital fixo e que ela seja maior do que o crescimento do PIB. O ano passado, a formação bruta ou o investimento cresceu 4,7% no ano. Para este ano, o nosso desafio é um crescimento de 10,8%, como está colocado ali no gráfico. Para que isso se verifique, passa adiante. É preciso que todos os programas que estão em curso se verifiquem. O nosso PAC, que em 2012 possui 42,5 bilhões de recursos, tem que se viabilizar. Nós colocamos recursos à disposição. Além disso, passa adiante. Nós temos Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa habitacional que nós já fizemos no país. Tem mais de 40 bilhões também para 2012. Tem que viabilizar todo esse investimento. Passamos adiante. Nós temos ainda os investimentos para a Copa do Mundo, que deverão perfazer 33 bilhões até 2004. Já estão em curso. Tem que manter um ritmo elevado. Passamos adiante. Nós temos as concessões dos aeroportos, que estão se verificando agora e deverão ajudar também. Esse esforço. Passamos adiante. Bom, o outro desafio importante é que o Brasil continue mantendo um mercado consumidor dinâmico. Hoje, o Brasil é um dos países que tem um dos melhores mercados consumidores, crescendo a taxas que os senhores estão vendo ali até 2010. Esse é o crescimento do consumo varejista. Vinha crescendo a uma média de quase 9%. E, em 2011, cresceu um pouco menos. Cresceu em torno de 6,5%, 7%. E nós temos que continuar tendo essa taxa de crescimento do comércio. Passamos adiante. O aumento do salário mínimo foi importante este ano. Deverá injetar mais de 50 bilhões de recursos na economia brasileira, portanto, estimulando o crescimento. Passa adiante. Nós temos a consolidação da classe média como a classe dominante no país. Nós podemos ver, de 1998 até 2001, como se dá uma redução da classe D e E. Isso aqui é famílias, porcentagem de domicílios. Há uma redução do D e E e um aumento dos domicílios considerados na classe C. Esse é um segmento de 100 milhões de habitantes que têm capacidade de consumo e, portanto, de estimular a economia. Passa adiante. A desigualdade no Brasil está diminuindo. Eu queria dizer que isso é um dos poucos países onde isso está ocorrendo, porque, na maioria dos outros países, a desigualdade está aumentando. O índice de Gini mede, mensura exatamente isto. Mesmo em 2012, isso é 2011, na verdade, está havendo uma diminuição da desigualdade, significa que os brasileiros mais pobres estão tendo a sua renda crescendo mais rapidamente que os brasileiros mais ricos. Todos estão tendo aumentos de renda, porém, os mais pobres estão tendo um crescimento mais rápido que o aumento do crescimento da renda dos mais ricos. Passamos adiante. Isso se deve também à ampliação do crédito. E o crédito tem que continuar se ampliando no país nesses anos. E nós temos que continuar reduzindo o custo financeiro. Nós chegamos no final de 2011, início de 2012, com R$ 2 trilhões de crédito no Sistema Financeiro Nacional. Passamos adiante. O crédito que está aumentando muito é o crédito habitacional, o que é saudável para a sociedade. Significa que a população já está consumindo alimento, está consumindo bens de consumo, está adquirindo carro, geladeira, televisão e agora está adquirindo a casa própria. Então, o que mais cresceu é o financiamento habitacional, de modo que mais essa necessidade da população brasileira estará sendo atendida nos próximos anos. Passamos adiante. Temos os desembolsos da Caixa para isto, vem aumentando a Caixa, não é o único, mas é o maior financiador de habitações no país. Aí não tem nada a ver com a Minha Casa Minha Vida, é habitações para quem pede financiamento para a Caixa. Nós temos aí números de R$ 70, R$ 80 bilhões de desembolsos por ano emprestados pela Caixa para quem quiser adquirir a casa própria. Passamos adiante. Bom, nós ainda temos vários desafios na área social, embora tenhamos avançado, a pobreza está diminuindo no Brasil. Nós ainda temos um volume importante de pobres, cerca de 12%, que tem que ser reduzidos. Então, as desigualdades regionais têm que continuar diminuindo e, portanto, a necessidade de continuarmos ampliando os programas sociais. Passamos adiante. Os programas sociais continuam se expandindo. Este é o Minha Casa Minha Vida. Os desembolsos Minha Casa Minha Vida continuam se expandindo com efeitos reconhecidos. Passamos adiante. Nós temos o Brasil Sem Miséria, também com vários programas aí, ajudando o Minha Casa Minha Vida nessa erradicação da miséria. Passamos adiante. A educação também é uma arma poderosíssima para a redução da pobreza e para dar oportunidades aos brasileiros. Os senhores podem ver que, de 2002 a 2011, nós triplicamos os recursos orçamentários para a educação. 60 bilhões contra 18 bilhões em valores reais, não nominais, valores reais já deflacionados. Portanto, é muito importante que continue havendo este avanço nos gastos com a educação. Passamos adiante. Políticas de saúde. A saúde duplicou os seus recursos de 2002 até agora, em termos reais. Passamos adiante. A diminuição da pobreza é flagrante. E a redução da desigualdade, mesmo entre os BRICS, porque os países avançados, eu dou de barato. Os países avançados hoje estão concentrando renda. Os detentores de riqueza hoje, os 1% mais ricos, estão ganhando cada vez mais e os mais pobres menos. Mas eu estou comparando aqui com os BRICS, que são os países que têm uma condição melhor, uma condição social melhor. Mesmo entre os BRICS, os senhores podem ver que o Brasil é o país onde os mais pobres têm aumentos mais expressivos de renda do que os ricos. Portanto, no Brasil não há concentração de renda que há, mesmo nos BRICS. Passamos adiante. Do ponto de vista da política fiscal, nós temos o desafio de continuar nessa trajetória de solidez fiscal, que já começou desde 1999, continuando a fazer superávites primários, modificando essa relação entre o fiscal e o monetário, onde uma solidez maior fiscal permite a redução da taxa Selic mais rapidamente. Nós temos que continuar diminuindo a dívida pública como percentual do PIB e continuar a reduzir tributos e desburocratizar o país. Passamos adiante. Entre os outros desafios, nós temos sempre que buscar manter a inflação sob controle. A inflação é uma questão de honra para o governo. O aumento da inflação prejudica a população brasileira. Portanto, devemos buscar sempre as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, perseguidas pelo Banco Central. Bom, pessoal, passamos adiante. Nós temos que enfrentar hoje as dificuldades do setor industrial. O setor industrial brasileiro é o que mais está sofrendo a crise mundial. A crise mundial, que começou em 2008, até agora não arrefeceu para o setor manufatureiro. O setor manufatureiro, ele é... Parece que está havendo ali uma segunda sessão ali, senador Delcídio. Com a palavra o ministro Guido Mantega. É difícil. O setor manufatureiro é o setor que mais sofre o encolhimento dos mercados mundiais. O setor de manufaturas não se recuperou de 2008. Ele está encolhido. Isso faz com que os países que normalmente dependem das exportações para aumentar o seu PIB, os países asiáticos todos dependem muito de exportações. Mas, além deles, nós temos a Alemanha, nós temos o Japão, vários países avançados também dependem de exportações. Estão todos desesperados para saber onde é que colocam os seus produtos. Isso se traduz numa concorrência predatória, onde eles vão buscar os poucos mercados que têm se expandido. E o Brasil é um caso de mercado dinâmico que está sendo ambicionado pelas exportações desses países todos. Então, isso causa um déficit comercial ao setor industrial brasileiro. Ou seja, nós importamos mais manufaturados do que exportamos. E nos leva à valorização cambial do real, que coloca os nossos preços mais altos do que os preços importados. Passamos adiante. Eu queria mostrar que essa situação não é nova, essa situação das dificuldades da indústria não é nova e ela é generalizada. Os senhores estão vendo ali que, desde 1991, os países desenvolvidos, mais a América Latina, mais a Europa Emergente, está diminuindo a participação do produto industrial no seu PIB, enquanto que a única região onde isso está aumentando é na Ásia. Na Ásia, está aumentando a participação da produção industrial sobre o PIB. É claro que a Ásia usa mão de obra muito barata, não há direitos sociais, previdência, etc. Dão muitos subsídios a uma série de instrumentos utilizados lá que nos levam a essa situação. Essa situação, vejam, senhores, ela ocorre antes mesmo da crise. Antes da crise. E ela se agrava com a crise, porque passamos adiante. Com a crise, então, há um travamento dos mercados e leva ao Brasil a essa situação. Vejam, até a parte vermelha são as exportações de manufaturados ano a ano. A parte azul são as importações. Se nós pegarmos 2006, em 2006 havia um equilíbrio entre importação e exportação, o saldo era praticamente negativo. A partir de 2007, 2008, principalmente com o advento da crise, o nosso déficit comercial vem se ampliando e está estimado em 2012 em 94 bilhões de déficit. Ou seja, nós vamos importar 186 bilhões de manufaturados e exportar apenas 92 bilhões. Portanto, esse é um problema que temos que enfrentar e um problema difícil de enfrentar, porque ele tem a ver com esse cenário mundial de desespero. Passamos adiante. Bom, é em função disso que o governo põe em prática medidas de defesa comercial. A principal medida de defesa é a administração do câmbio. Nós, apesar de sermos partidários do câmbio flutuante, porém, nós não podemos fazer papel de bobos e nos deixar levar pela manipulação cambial que está sendo praticada nos países avançados, seja pelas políticas de expansão monetária, seja a países que, na verdade, já praticam essa manipulação há muitos anos. Mas, quando era um ou outro país, isto ficava diluído. Por exemplo, a China administra o seu câmbio há pelo menos 20 anos e mantém o câmbio desvalorizado. Para quê? Para poder baratear as suas exportações. Até os Estados Unidos têm um contencioso com a China. Os Estados Unidos vivem brigando com a China porque dizem que eles não deixam valorizar a moeda chinesa e, com isso, eles perdem competitividade. E os Estados Unidos é o país que tem o maior déficit comercial com a China. Então, era um problema mais limitado, mas que se generalizou à medida em que os vários países adotaram política de expansão monetária que faz com que as suas moedas se desvalorizem. Quando, por exemplo, o FED, o Banco Central americano, emite muitos dólares, o dólar é ofertado e, portanto, perde valor no mundo. Quando o Banco Central Europeu emite, como emitiu recentemente, um trilhão de euros, de euros, esse um trilhão de euros vai para o mercado e tende a desvalorizar. Então, é uma briga entre eles, que eles querem desvalorizar as suas moedas e essa briga acaba refletindo em nós, porque nós também sofremos a nossa valorização. Em função do desespero, nós temos tomado medidas para coibir as fraudes, colocando cada vez mais produtos na chamada linha cinza da receita. A linha cinza é aquela em que há uma suspeita de fraude, e isso implica que as empresas façam uma declaração de que há fraude naquele setor, a receita coloca na linha cinza e não deixa entrar a mercadoria sem um exame aprofundado dos produtos que estão entrando. Nós estamos iniciando o processo de salvaguardas, que é quando uma indústria sofre prejuízos nítidos por parte da concorrência estrangeira que está fazendo dumping, está reduzindo preços, e essa indústria está encolhendo. Então, nós estamos iniciando vários processos de salvaguarda que são aceitos na OMC. Nós não queremos violentar os princípios da livre concorrência, nós somos favoráveis à livre concorrência. O que nós não podemos concordar é que subsídios disfarçados ou que fraudes sejam cometidas e prejudiquem a nossa situação. Então, nós estamos aumentando os grupos de inteligência da Receita, do Ministério do Desenvolvimento, cadastrando importadores, enfim, de modo a coibir uma parte desses problemas, dessas fraudes que estão sendo cometidas. Mas não é fácil, não é uma luta fácil, porque é uma enxurrada de mercadorias que entram no Brasil, de vários setores. Esse é o volume de recursos monetários injetados pelos países emergentes, pelos países avançados, aliás, vocês podem ver, em bilhões de dólares, já chegaram a mais de 9 bilhões de dólares, um período relativamente curto. Passamos adiante. Bom, em função dessa questão cambial, que é uma das fundamentais, porque se você tem, digamos, uma valorização cambial hipotética, digamos, de 30%, 40%, você está causando uma desvantagem para os produtos brasileiros de 30%, 40%. Então, vai entrar uma mercadoria de fora com 30%, 40% de um preço menor. Então, ela disputa com uma situação de superioridade o mercado brasileiro. Então, é muito importante essa questão cambial. Em função disso, o governo, por um lado, tem buscado convencer os nossos colegas no G20, os outros países, a não praticarem essa política, ou então combinar essa política com medidas que absorvam esse excesso de liquidez. Enquanto não somos atendidos, temos tomado medidas que coíbem esse excesso de valorização. Eu não vou repetir, porque os senhores já estão familiarizados com várias delas, só mencionar algumas tomadas mais recentemente, que são, dois dias atrás, nós tomamos uma medida que cobra IOF para tomada de empréstimo no exterior abaixo de cinco anos. O que está havendo é que bancos e empresas, tendo em vista a liquidez que existe lá fora e as taxas de juros muito baixas que lá ocorrem, estão tomando créditos emprestados. Então, nós estamos cobrando 6% de IOF para quem toma empréstimo abaixo de cinco anos. De modo, quem quiser tomar empréstimo, tome empréstimo acima de cinco anos, são empréstimos de longo prazo, são saudáveis, são para investimento. Mas coibindo empréstimos de curto prazo que trazem dinheiro para o Brasil, trazem dólares e pressionam a valorização da nossa moeda. Tomamos várias medidas, estão todas aí, para que os senhores possam avaliar. Passamos adiante. E, finalmente, a eficácia dessas medidas é inequívoca se nós não estivéssemos comprando o volume de dólares que estamos comprando nos últimos anos, para chegarmos aos 355 bilhões. Se nós não estivéssemos tomando essas medidas que diminuem a rentabilidade das operações de arbitragem, de carry trade, nós já estaríamos hoje com o câmbio em 1,40 ou até menos do que isso. Se o Brasil estivesse com o câmbio a 1,40, toda a indústria brasileira já estaria quebrada, não teria condições de competitividade, não conseguiria exportar nada e não teria competitividade com as importações que entrariam em uma escala ainda maior do que essa que está entrando. Só para ver o efeito dessas medidas no período mais recente, os senhores podem ver, em janeiro de 2011, o câmbio estava a 1,65. Já tinha estado mais baixo do que isso, chegou a 1,55. 1,65 ficou nesse patamar. No segundo semestre do ano passado, nós aumentamos as medidas que foram tomadas e, portanto, o câmbio mudou de patamar. E hoje nós estamos com o câmbio em torno de 1,80. Portanto, isso é uma situação um pouco mais favorável às exportações brasileiras e à sobrevivência da indústria brasileira no Brasil. É claro que isso não é necessário, mas não é suficiente. Outras medidas ainda têm que ser tomadas e o governo tem tomado medidas para fortalecer a indústria brasileira. No ano passado, o Programa Brasil Maior, desoneração, aumento de financiamento, redução de custo financeiro, a todo momento estamos tomando medidas que dão um respaldo maior para a produção brasileira. Passamos adiante? Bom, existem várias reformas em curso, fizemos várias reformas, mas ainda há várias reformas em curso no País. Dizem respeito ao Congresso, porque estão tramitando aqui com os senhores. É uma agenda que pode ser completada com outras reformas que os senhores venham a sugerir. As mais importantes são aquelas quatro que estão mencionadas ali. O ICM Interestadual, uma homogeneização maior do ICM Interestadual, porque hoje a guerra fiscal está recrudescendo e está dificultando o relacionamento entre os Estados, vai acabar no Supremo. Nós temos a Resolução 72 para coibir estímulos que estão sendo dados para a importação de produtos, e é muito importante que a gente aprove essa Resolução 72. Nós temos o Fundo de Previdência Complementar, que foi aprovado na Câmara e vem aqui, se já não veio, para o Senado. Ele é muito importante para dar uma solidez ao setor previdenciário brasileiro no longo prazo, para impedir, por exemplo, que aconteça o que tem acontecido nos países avançados, que estão mudando as regras do setor previdenciário, porque elas não suportam aquilo que foi estabelecido, e a desoneração da folha de pagamentos, que vai continuar. Nós já começamos, numa escala pequena, a fazer isso no Brasil maior, e vamos retomar a desoneração da folha de pagamentos, porque eu acho que isso é muito importante para a competitividade da produção brasileira. Senhor presidente, acho que já me estendi demais, eu paro por aqui e estou aqui à disposição dos senhores para as perguntas. Muito obrigado. Você assistiu a reprise da participação do ministro da Fazenda, Guido Mântega, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O ministro falou sobre a situação da economia brasileira. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.